Aí pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, igual eu falei para vocês, aqui fomos lá para o voo livre Fiz um vídeo lá, gravei um pouquinho para vocês aí Só que para não ficar muito longo o vídeo, agora a gente vai Aqui, ó Palmeiras, Pedra Chata, Cruzeiros, Ponta da Serra Aí vai ser outro vídeo, para não ficar muito longo o vídeo, para vocês assistirem, tá? Valeu? Olha o local, hein? É isso aí Agora não é bom sentido A direita E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, dona Marcia, subimos aqui? Olha só, pessoal. O morro que nós subimos, o jipe está lá. Subimos tudo aqui, olha o penhasco, olha a cidadinha que fica lá em cima, lá embaixo. Olha a cidade lá embaixo. Subi por aqui com o jipe. Olha, você não tem ideia, esse morro aqui é bruto. Agora vamos subir mais acima um pouco, o cruzeiro fica lá. Fica mais na ponta do morro lá. Olha, dona Marcia sentou ali. Cansou? Cansou? E aí, pessoal do canal, conseguimos chegar aqui no cruzeiro São Sebastião. É difícil chegar, carro baixo talvez não venha, mas 4x4 vem. Estou vendo que é São Sebastião. Aqui próximo a cidade de Patu. Vou mostrar para vocês ali a cidade, olha só. Olha só a cidade lá embaixo. E o cruzeiro bem no alto aqui. Olha só, pessoal. Lá está o cemitério. Olha só o tamanho do cemitério. E... Rio Grande do Norte, cidade de Patu. Estamos no alto das montanhas. Né, dona Marcia? Isso aí. Alto das montanhas aqui, cidade de Patu. No cruzeiro São Sebastião. Valeu, inscreva no nosso canal. Deixa aquele like para a gente fazer mais vídeos como esse. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.